Conheci a cocota safada, piranha piversa Se quer ser tempo ruim pra maltratar sua pirireca Se quer ser tempo ruim pra maltratar sua pirireca Vamo partir pra minha goma Pra eu botar mil pau na tcheca, faz a posição Piranha, toma rajada de peça Fica de quatro empinando o bundão Toma peruca, dão Fica de quatro, faz a posição Toma, toma peruca, dão Fica de quatro, faz a posição Toma, toma peruca, dão Toma, 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 toma Toma peruca, dão Toma, 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 toma Toma peruca, dão Toma, toma, toma Toma peruca, dão Toma, toma, toma Toma peruca, dão Aê, terror da favela é ele DJ nem gritita, nem tenta, pô Conheci a cocota safada, piranha piversa Se quer ser tempo ruim pra maltratar sua pirireca Se quer ser tempo ruim pra maltratar sua pirireca Vamo partir pra minha goma Vamo partir pra minha goma Pra eu botar meu pau na teca Faz a posição Piranha, toma rajada de peça Fica de quatro empinando o bundão Toma peruca, dão Fica de quatro, faz a posição Toma, toma peruca, dão Fica de quatro, faz a posição Toma, toma Toma, toma, toma DJ nem gritita, nem tenta, pô Eita porra